Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o GTA V Online Pra fazer ali ó, Turtle Coaster, Corrida dos Sweet Dreams, outro criador aí do bonde neurótico Dá pra ver ali a estrutura diferenciada que a gente vai fazer, eu gostei, o que vocês acharam aí hein? Eu curti também, pulei a vez aí de alguém, mas vambora Pô, não, achei não tá aí Eu adorei, eu adorei, só vou falar isso Hum, que viagem O Cross só fez o Yeah, é isso? É, eu tentei falar, mas vieram 30 falar por cima de mim, agora eu tô puto e não vou falar mais porra nenhuma Vambora, vambora, confirmei, confirmei e vambora Olha só, a regra dizia ali claramente, nossa, 30, 20, que na hora da gente fazer a virada não é pra mexer na roda Ih, tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Puta vida É sempre, a marca dele é essa, sempre tá com uns barril de gasolina que eu tô pegando fogo Vambora Vamo 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 Duas voltas aí, porque é curta Ele falou pra eu botar três, eu botei duas porque, né, sabe como é que é, né Três é demais, né, tá ligado Oh yeah Nossa, eu tô pegando um NPC aqui com o seu rodopiando igual o bicho piruleto Ah, merda Caralho Achei que era pra fazer aquele all right scrot ali Mano, tem que fazer o looping Porra Caralho Vou até voltar aqui e fazer de novo, não porque eu seja ruim, porque eu gostei de fazer mesmo Não moleque, tem que voltar e fazer de novo, cara, que que foi aquilo, meu deus A gente faz um looping, cai no bagulho de costas e depois mete o all right, que loucura Caralho Caralho Muito foda Esse looping aqui é bonito, moleque Sim, é estilo... Você quer do jeito que o Bruno gosta Ele botou a mega rampa azul também, tá ligado Mega rampa azul, sim Caralho, muito foda mesmo Caralho 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 Esse cara faz um bagulho muito foda, mas ele faz muito curto, tinha que fazer um troço mais longo, né? Lançava aí uns saltos piruleta aí e... Olha o Timão, tá ali, ó. Caralho, o Croft tá legal não aí, né? Assim, Croft. Tô péssimo. O Croft não gravou muito bem como é que faz. O Bruno tirou minha concentração aí antes da corrida. Tinha um desempenho ruim aí. É... Eu nem vou botar GTA porque não tem condição, mas vou botar sem ser... Nossa, vai ser uma bagunça isso aqui na volta aí. Peraí, peraí. Só foi falar da praga que começa. Que loucura. Tu viu que ele nem mandou, tá ligado? Peraí, peraí. Caralho, vai dar merda isso aqui. Caralho, não tá fantasma não, viado? Ué, repeteca é sempre loucura. E como eu sabia que isso aqui era meio crazy, eu nem botei... Ah... Eu nem botei pra... É, chover. Pra chover, nem trânsito. Mas já é trânsito aqui, nessa ruazinha aqui. Ah, os filhas da Kenga aí me atropelaram. Caralho, todo mundo é filho da Kenga? Todo mundo? Qual é, Cláudio André? Seu viado! Assim... Caralho, tem alguém me carregando aqui, moleque. Porra, DJ. O DJ tá fodeu com a... Foi a culpa é o Cláudio André que me fodeu, cara. Que eu tava na moral ali. Tava imprimindo tranquilão. É que deu teleporte aqui. Ah, tá. Tá ligado. Ah... Tô ligado. Tô ligado esse teleporte aí. Tô ligado esse teleporte do Cláudio André aí. Tô ligado esse teleporte do Cláudio André aí. Vamos pro último, DJ. Que loucura. Eu não tô bem, não. Mas... No último eu não tô. Ah... Me ajuda aí. Todo mundo fodido daqui. Porra, bora. Ah, todo mundo aglomerado aí. Me ajuda aí, cara. Olha isso, cara. Vamos parar aí, olha lá. Ai, cara. Olha o Timão. O Timão tá voltando, babaca. Ô, Timão. Vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Nossa, você nem acredita que eu consegui, moleque. Tô arrastando aqui. Como é que é o raspa-cu, Bruno? Bruno, Bruno tá preso na rampa. Que porra é essa, Bruno? Que loucura. Ah, me fuderam aqui, cara. Que isso. Ah, que isso. Que eu tô me carregando aqui, cara. Moleque, eu fiz o All Ride de costa. Que loucura, cara. Ah, mas não deu. Me ajuda aí. Não, não, não. O All Ride que eu ia fazer de costa, mas não deu. Me fuderam. Porra, eu tava na moralzinha lá, cara. Vagabundo veio me fuder lá no raspa-cu, cara. Caralho, eu tava em último play pra sétimo. Ninguém perguntou, eu não falo mesmo. Tô nem aí. Ah, cara. Me ajuda aí. Eu tava benzão, cara. Que loucura. Não, não, não. Já me fudi no raspa-cu. Puta merda. Parte mais gostosa, cara. Que loucura. Ai, que delícia. Pô, o Bruno tá preso ali até agora? É isso mesmo? Tô roubando aqui. Ah, você tá querendo roubar, seu viado. Tô querendo não, estou roubando, inclusive. Eu tô voando aqui porque o Vagabundo tá me fudendo. Ah, um cuspal no rabo mesmo. Cuspal no rabo? Cuspal no rabo? Que porra é essa? Sai, Bruno. Porra, é o Bruno querendo zoar a parada. Esses piratas, eles tem o talento de inventar uns palavrão, tá ligado? Vai tomar se fuder. Caralho. Eu tava primeiro aqui. Tô fugido aqui. Eu não consigo passar, Vagabundo tá me fudendo. Sai, não me empurra não, porra. Moleque pandemônio total isso aqui, cara. Ah, me fudeiro. Vai tomar se fuder, vai tomar se fuder. Ah, não, me ajuda aí. Ai, tô no raspa a cu. Ai, caralho. Vai cair na brincadeira que eu tô de cabeça pra baixo. Moleque, eu virei no loop. Eu raspei no loop. Que que é isso? Sai, 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 cara. Tem alguém aqui parado. Não, caralho, eu tô me fudendo. Minha louça. Eu tô entendendo isso aqui. Que que é isso, cara? Que loucura. Vai botar tudo aqui no loop, cara. Tá aí ainda? Tô aqui, eu tô aqui. Cadê o Bruno? Caralho, que loucura, moleque. Ah, me fudeiro, me ajuda aí, irmão. Ah, voltei aqui pra barra, porra. Puta merda, nossa. Nossa, explodiu tudo. Nossa, impossível isso aqui, cara. Que loucura. Valeceu. Como é que eu vou roubar agora? Quanto é muito filha da puta. Caralho. Porra, eu tava na hora do WarRide e tinha uns setenta filha da puta ali, cara. Ah, eu tava ali também, porra. Ah, então você é um filho de uma puta também, deixando... Porra. Caralho, que merda aqui. Faleceu. Faleceu. Caralho, só faltava o WarRide, cara. Que merda. Se fudemos gostosinho. Se fudemos, olha. Caralho. Se fudels? Se fudels. Nem dá pra roubar essa merda direito, cara. Caralho. Eu fiquei patigatado ali. Aí o Cross passou, falou e eu dei um migué. Não, tô travado aqui. Aí porra, aí meia hora depois da Jota passou não teve como eu mentir de novo, tá ligado? Tá mesmo assim, meu Deus. Sai, sai amarelinho. Caralho. Ai, nossa. Me rebocaram aqui. Nossa. Moleque, virou triturador isso aqui de carro, mané. Que que vai passar nessa porra aqui, vim? Meu Deus, meu Deus. Qual é, Cross? Nós tomaram um cus. Sai daí. Sai daí. Olha o Bruno ali também. Sai daí, Cross. Sai daí. Sai daí, Cross. Sai daí, Cross. Sai daí, Cross. Caralho, moleque. Olha que suruba, cara. Os carros tão se amando aqui, cara. Ai, teu filho da puta batendo. Andando no ré e batendo aqui. Eu tô prendendo. Ah, tão me empurrando. Não, volta. Ah, mentirado da parada. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Vai, vai, vai. Ai, não deu. Não tem força. Calma aí que eu vou. Já engatei no loop aqui de novo. Por favor, não raspa cu de novo. Vai, 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 vai. Raspa cu. Tô raspando. Calma. Um rabo. Meu pau na lomba do caralho. Me fodeu. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Sai, pô. Dois filha da puta na rampa. Pô, finalmente consegui, cara. Que loucura. Nem acredito que eu consegui. Moleque, o estado do meu carro. Cês não tão entendendo. Cara, eu tava em primeiro. Tu conseguiu terminar já, Claudio? Terminei, mas terminei em sétimo. Porra, na moral do que ele causa isso. Que isso, cara? Que loucura. Eu tomei a hora pra roubar. Quando eu roubo, vem um cuzão em embate. Por que ele não tem que fazer normal ao invés de roubar, cara? Muito ladrão. Porque ele tem um babaca parado ali no meio. Então não adianta ele. Ué, eu consegui, porra. Ah, DJ, sai daí, cara. Sai daí, cara. Tudo na volta na parada. Aqui, tudo na pista. Ah, não. Então é outro azul DJ, filha da puta. Tá doidão, cara. Que loucura. Você é maluco, é? Porra. Consegui. Ah, errei a mega rampa azul aqui também. Vai, chupa a cara. Chupa a caralho. Parei de mijada. Parei de mijada, moleque. Vamo lá, pega aqui. Vambora. Gatinhos. Aí, ó. O cross terminou? Terminei, moleque. Nossa. Jota, porra, tu veio me atrapalhar aqui, cara. Ah, nem vi, cara. Nem roubei, hein, dessa vez. Só fuder o que eu vi dos outros, só isso. Ah, é, não. De leve, né? Porra, essa merda aqui era pro... Nossa. Caralho. Vai de ré. Nossa. Calma aí. Vai de ré. Que te acha? É, vai de ré que aí você consegue pegar direitinho. Eu? Tá falando de mim? É. Vai de ré. Agora eu vou, hein. Roubei. Calma aí. Yeah. Ah, não peguei. Que loucura. Eu vou tentar de ré aqui. Vou tentar de ré, hein. All right, de ré. Não deu. É, não deu, não. Não deu. Foi muito bom, não, isso aí. O cara veio... O Dead Zone tenta me amar aqui, pelo visto, né? Que loucura, cara. É, tem um cara que é um cuzão. É um amor de carro, cara. Olha aqui, ó. Prodígio. Vai ser prodígio na casa do cacete. Prodígio e dá um rabo. Esse cara aí, né? Que loucura, cara. Muito foda essa corrida. Muito maneiro, hein. Realmente não dá pra não fazer fantasma. Que loucura. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Adicione o vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau!